Panorama TVC está de volta e a Prefeitura de Rio Preto e o Conselho Afro realizam neste mês homenagem a integrantes da comunidade negra da cidade. Os homenageados terão seus retratos inseridos na Galeria Aristides dos Santos em reconhecimento à trajetória de enfrentamento ao racismo. O evento é realizado pela Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. Sobre esse assunto, eu converso com Rodrigo Silva, que é assessor da pasta e também coordenador do Departamento de Igualdade Racial aqui do município. Rodrigo, muito obrigada pela participação. Boa tarde, tudo bem? Rodrigo, vamos começar falando um pouquinho da galeria. Quem serão os homenageados deste ano? Podemos adiantar? Claro, podemos adiantar. Esse ano será o Oswaldo Nascimento e o Daniel Firmino, artista plástico. É duas pessoas muito importantes na cidade, foi escolhida a D dessas pessoas porque gostamos muito dessas pessoas e o trabalho delas são muito relevantes para a comunidade. O Daniel Firmino, pintor primitivista, super conhecido na cidade, tem esse aprocho com a cidade, todo mundo meio que conhece o Firmino, né? Com certeza. Quando nós fomos pedir o histórico dele, ele nem precisou dele enviar. Na internet, a gente conseguiu reunir muitos dados dele porque o trabalho dele é muito grande. E um trabalho aí de se firmar enquanto um artista negro, né? Na cidade, coisa que a gente não vê muito, isso de forma geral, né? E a arte dele falando aí no combate às desigualdades, ao racismo. É uma arte muito crítica, né? O trabalho do Firmino. Com certeza. O trabalho dele é excelente. Inclusive, eu tinha até uma história com ele, em 2018, eu recebi um prêmio que foi ele que desenhou o troféu. É um prêmio que chamava Troféu Raça Negra e ele que desenhou esse troféu e recebi da mão dele esse troféu. Então, é uma pessoa muito importante para nós. E no caso do Oswaldo? Oswaldo é ligado à CIRP, né, Rodrigo? Isso. O Oswaldo, ele tem um trabalho firme. O Oswaldo, sentar para conversar com o Oswaldo é uma aula. Toda vez que eu vejo o Oswaldo, eu tenho uma aula quando eu converso com ele. Então, ele, dentro da CIRP, ele faz um trabalho de combate fora. É um trabalho longo, é um trabalho muito bom do Oswaldo. Tá certo. Oswaldo, inclusive, já esteve aqui conosco, num dos nossos programas. Trabalho muito legal mesmo. Rodrigo, a escolha do mês de março para a entrega desse prêmio tem relação com alguma data especial também? A gente tem o dia 21, né, de eliminação, né, da discriminação racial. Vocês fazem esse link também? Nós fazemos ações separadas. Dia 21 nós vamos ter uma ação lá, que é uma roda de conversa que vai ser na área. Inclusive, convido todos que quiserem participar. Na área vai ter uma roda de conversa, é só entrar em contato com o nosso departamento que vai participar. A ação do dia 25 é uma lei da vereadora Carinha. 24, né? A inclusão tem que ser dia 25. Ah, ok. O evento vai ser dia 24 por causa do Plaza Shop. Mas na lei diz que é dia 25 que tem que ser inclusas essas duas placas lá na nossa galeria. Entendi. Isso é por lei determinada. Isso, é uma lei da vereadora Carina Caroline, de 2014. Rodrigo, e quando a gente fala no nome dessa galeria, seu Aristides dos Santos, conta pra gente um pouquinho, pra quem talvez ainda não conheça, a importância desse homem, né? A importância que ele teve aqui pro município nesse trabalho de enfrentamento ao racismo. Não, o senhor Aristides é uma pessoa impressionante, né? Uma pessoa ímpar. O trabalho que ele teve, eu não tive o prazer de conhecê-lo, ele morreu em 2013, perto de completar seus 100 anos. Exatamente. Mas o trabalho que ele teve é importante. Todos os lugares que nós vamos, sempre que falamos da comunidade negra, do povo preto, tem um dedinho ali do senhor Aristides aqui na nossa cidade. Então, todos os eventos que nós fazemos, nós convidamos a filha dele, a Silvina, convidamos os filhos deles também pra participar. Nós tivemos uma entrega aqui, um projeto que teve da Casa Afro. Exato. E ele estava, o Edinho falou do Aristides ali, que chega a emocionar. Quem não conheceu ele, igual eu não conheci, conheço apenas pelas ações, pelos projetos, pelas coisas que ele fez, é algo impressionante. Rodrigo, e onde exatamente fica a Galeria Aristides dos Santos? Pra quem, por exemplo, queira visitar, né? Sim, a Galeria é um espaço aberto dentro da Secretaria. A lei institui que ela seja dentro da Secretaria. Inclusive, nós vamos conversar com a vereadora, futuramente, por causa da Casa Afro. A nossa ideia é levar a Galeria lá pra Casa Afro, que eu acho que é mais interessante. Então, na entrada da Secretaria ali, tem vários quadros, o pessoal que passar por lá pode notar que vai ter vários quadros, que lá funciona a Galeria hoje. E que outros nomes já estão inseridos nessa Galeria? Quantas personalidades já compõem a Galeria Aristides dos Santos? Ó, desde 2015 que vem sendo incluso, né? Vários nomes. O que eu posso lembrar aqui, uma amiga minha pessoal, depois que eu entrei na Secretaria, que eu fui ver que ela tinha sido inclusa, que é a Drica, né? Que foi uma matriz. Matriz. A Drica, tem uma ex-conselheira, que é a presidente, Maria, ajuda dos universitários aqui. Tem o Jairo também, né? Eu queria achar o nome. Cecília Marques da Silva, que é uma conselheira da Lett também. Exatamente, atuante muito aqui. O ano passado foi a Eni Fernandes e o Ivan Reis. Ivan Reis, escritor, trabalha na Fundação Casa, né? É um parceiraço nosso, o Ivan, para tudo que nós precisamos, ele está lá conosco. E nós indicamos ano passado também a Eni Fernandes. Tá certo, que já foi vereadora aqui na casa. A indicação é por lei, é do Conselho, só que num consenso que nós tivemos, o Conselho indica um e nós indicamos outro, a Secretaria indica outro. Então, esse ano o Conselho indicou o Daniel Firmino e nós indicamos o Oswaldo Nascimento. Tá certo. Sempre dois nomes a cada ano? Sempre dois nomes. Vou reforçar aqui para vocês, a cerimônia deste ano, né, da inclusão dos novos nomes será no dia 24 de março, às 7 da noite, no piso 2 do Plaza Avenida Shopping, um evento aí aberto ao público. Queria conversar contigo, Rodrigo, aproveitando que a gente já está aqui, de outras ações desenvolvidas pela Secretaria, pelo Departamento. Você mesmo citou a questão da Casa SP Afro Brasil, né, na época que houve a assinatura ali para início da construção, como é que está o andamento desse projeto atualmente? Há duas semanas atrás, aqui na Câmara, foi aprovado a questão da verba, né, vir para o município, que veio um recurso que vem do Estado. Um convênio, né? Um convênio que nós temos com o Estado, aproximadamente 800 e alguma coisa aí, 800 mil mais ou menos, já está em fase de construção, já começou. Para quem não conhece, é atrás do Hospital da Região Norte, já tem uma placa lá bem grande e aí o projeto está estipulado para entrega dia 6 de junho. Então, já está começando esse projeto, se Deus quiser, o departamento nosso, lá dentro da Secretaria, vai estar mudando para essa casa aí. Aí vai todo mundo para lá, né? Todo departamento vai ocupar a casa alta. Igualdade racial vai ter, a comunidade aqui, a população preta da nossa cidade vai ter o seu espaço para atendimento psicológico, assistencial e outros. E muitas outras atividades, né? Com certeza. Nós temos muitas parceria em mente para fazer. Pode adiantar alguma coisa? Ainda muito cedo? Não, o que nós temos agora que já está para ser lançado, a última vez que eu vim até comentei que nós estávamos com a ideia, agora é um projeto que está pronto, que é o Balcão da Equidade, que é um balcão que vai de emprego exclusivo, direto para as pessoas pretas, pardes, indígenas, esses povos nossos aqui. Então, o balcão já está com o projeto pronto, já foi apresentado para a nossa secretária Maria Cristina, apresentamos também para a secretária Adriana, porque quando fala de emprego... Tem que trabalhar junto, né? Tem que trabalhar junto. Então, o prefeito pede que tenha um apoio ali entre secretarias. Inclusive, hoje, nós já participamos aqui, teve até um balcão de emprego ali no centro. Então, o nosso departamento já participou lá com eles. Então, essa parceria está bem legal e o Balcão da Equidade já vai estar para ser lançado esse mês, começo do mês que vem. Vamos acompanhar. Vou deixar aqui alguns contatos da Secretaria, Secretaria de Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. O telefone é o 3222-241. A secretaria também tem um serviço de diz que denúncia, o SOS Racismo, é o 3234-3283. Rodrigo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Vivian.